Os cigarros eletrônicos surgiram no mercado com a falsa promessa de serem menos prejudiciais à saúde. Mas, segundo o médico pneumologista, a versão que caiu no gosto principalmente dos jovens é capaz de viciar muito mais rapidamente e causar danos à saúde ainda maiores que o cigarro comum. A licotina é uma das substâncias mais viciantes que tem. A partícula que é liberada é muito pequena e alcança muito rapidamente as extremidades do pulmão, as partes mais profundas do pulmão, que entra em contato diretamente com o sangue e, a partir dali, vai para o cérebro. Então, o tempo que a nicotina leva entre a pessoa inalar e chegar no cérebro é muito rápido. Um refil de 10 ml a 2% de nicotina, se aquele indivíduo consome aquilo em quatro dias, isso corresponde a 50 cigarros por dia. O médico enfatiza os males à saúde causados pelo cigarro eletrônico. Os jovens precisam entender que eles não estão usando nada que seja recreativo, mas sim algo que vai causar dependência muito grande e vai causar uma alteração no comportamento. As doenças são essas que eu já falei, bronquite, bronquiolite, pneumonia, enfisema, câncer, alterações cardiovasculares, como infarto. Só que algumas delas acabam demorando e eles vão se dar conta disso depois que o balde entornou. Dados do Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia, Covitel 2023, revelam que 4 milhões de pessoas já usaram cigarro eletrônico no Brasil, apesar da venda não ser autorizada. A proibição da Anvisa atinge o uso dos dispositivos em ambiente coletivo fechado. O não cumprimento é considerado infração sanitária e leva à aplicação de multas, advertências e até interdição. Para o médico pneumologista, manter a proibição é uma decisão acertada, crucial para proteger a saúde pública. Já tinha sido reprovado em 2019, agora foi ratificado 5 votos a 0 pelo colegiado da Anvisa, por pessoas competentes, por pessoas que trabalham em prol da saúde da nossa população. Então, o que nós precisamos, além de orientar toda a população, é trazer o alerta às autoridades que façam cumprir a lei existente em nosso país. Obrigado. Obrigado.